3, 2, 1, Sonora, com Viviane, beleza de Rondônia, vencedora, princesa da Real dos Príncipes e das Princesas. Viviane, a gente pensa dessa que você veio pra Sumarepo, Jump e ganhou um concurso como esse. Olha, foi a primeira vez que eu venho e assim, eu fiquei sabendo tudo em cima da hora, mas eu trabalhei muito, né, pra que eu pudesse estar aqui e graças a Deus, Deus me honrou e eu só tenho a agradecer por todos que estão fazendo esse evento e eu tô muito feliz. Conta um pouquinho assim, como é que foi a questão da confecção da roupa, como é que você adquiriu, como é que foi a arrumação? Bom, primeiramente eu usei o vestido do meu casamento e só pedi pra mudar alguns detalhes, colocar rosa. E, creio em Deus, tive fé. Falta ainda meu esposo, né, que é a peça principal que eu queria que fosse, mas a minha Deus sabe de todas as coisas. Ah, pode ter ganho, foi uma alegria muito grande. Com certeza, já é uma passagem a menos. Então, mas... A felicidade de você ganhar uma parte pra Israel, e conta um pouco dessa experiência, era o seu sonho, como é que ficou? Bom, com certeza, esse sonho de ir pra Israel foi plantado pelo coração do meu... pelo meu esposo, no meu coração, e eu vi ele falando tanto que queria ir pra Israel e eu comecei a amar também e ter essa vontade também. E hoje estou aqui com certeza muito feliz e eu dou glória a Deus por tudo.